No Vale do Aço, uma menina de dois anos caiu do segundo andar de um prédio na Avenida Minas Gerais, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança foi deixada sozinha no apartamento. Sobre esse assunto, Miguel Brás está de volta ao vivo. Miguel. Saulo, conforme a polícia militar, a suspeita é de que a criança teria subido em uma mesa, acessado a sacada e depois caiu atingindo o telhado de uma garagem e, em seguida, caindo ao solo. Porém, alguns vizinhos escutaram o barulho e encontraram a criança de dois anos inconsciente e com ferimento na testa. Em seguida, essas testemunhas, esses vizinhos, a levaram para um hospital da cidade. Apesar do acidente, a menina está fora do perigo, mas ela permanece em observação, onde também, para passar por alguns exames. Enquanto a criança era atendida, uma mulher de 28 anos se apresentou como a responsável por ela. A mulher alegou que a mãe da menina pediu para que ela ficasse com a filha para resolver um problema em outra cidade e que voltaria no dia seguinte. A mulher ainda contou para a polícia militar que deixou a criança dormindo e fechou a porta para que ela não acessasse a escada. Então, ela saiu para comprar um lanche e, quando voltou, deparou com essa situação. A mulher, na condição de responsável, foi levada para a delegacia civil e autuada por abandono de incapaz. Saulo.